Você sabe o que é o princípio da proporcionalidade? A Jo explica. O princípio da proporcionalidade é uma forma de controle das normas. Na prática, ele significa dizer se uma norma é ou não constitucional, em cima de parâmetros de proporcionalidade. O termo proporcionalidade é mais utilizado pela doutrina alemã, enquanto o termo razoabilidade é mais utilizado pela doutrina norte-americana. Mas, no fundo, as duas ideias são muito próximas. A noção básica é que uma norma que não seja proporcional, ou seja, que não seja razoável, ela se torna inconstitucional. Os testes básicos são os testes de necessidade e de adequação. O teste de necessidade verifica se aquela restrição é realmente necessária. Não se trata apenas de um ato arbitrário feito ao capricho do legislador. Já na adequação, se verifica se o meio utilizado é adequado ao fim pretendido. Ou seja, busca-se evitar que se use um meio excessivamente custoso, gravoso, para atingir uma determinada finalidade. A Suprema Corte tem vários precedentes utilizando tanto o princípio da proporcionalidade quanto o da razoabilidade. Recentemente, no HC 123-533, em vários outros habeas corpus relatos, o Plenário do Supremo aplicou o princípio da proporcionalidade para permitir a prisão em regime aberto. O artigo 33, parágrafo 2º, alineado C do Código Penal, veda o regime aberto para quem é reincidente. Isso acarretava que, às vezes, pessoas que cometiam um segundo crime que era de pouca ofensabilidade, por exemplo, um roubo de pequeno valor, tivesse que começar sua pena necessariamente em regime semiaberto ou fechado. Em alguns casos, o juiz acabava aplicando o princípio da insignificância e não dando nenhuma punição somente para evitar o reencarceramento. O Supremo Tribunal entendeu que, nesse caso, a norma era inconstitucional, por falta de proporcionalidade. E entendeu que o juiz poderia, no caso concreto, avaliar se era ou não necessária a prisão em regime semiaberto. Alguns autores ainda mencionam o princípio da deficiência de proteção e o princípio da limitação de excesso. Limitação de excesso é quando se limita um determinado direito fundamental de uma forma tal que ele quase é desconsiderado. O princípio da proteção deficiente é quando a norma utilizada não dá garantia suficiente a uma determinada categoria, de uma forma que é desproporcional. Um exemplo disso foi no julgamento da licença gestante, onde o Supremo entendeu que também para quem adota criança deveria ser dada a mesma proteção. Nesse caso, ele entendeu que a norma era inconstitucional por não dar uma proteção suficiente a quem adotava a criança. Uma crítica comum que se faz do princípio da proporcionalidade é a falta de parâmetros. Vários autores criticam o princípio da proporcionalidade dizendo que isso é uma porta para o ativismo e que permite o arbítrio do juiz. Então, é um princípio que tem que ser utilizado com cautela. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto